Hoje nós vamos ver quantos cocos são necessários para parar um tiro de vários calibres, já estamos aqui com nossa bancadinha, tem coisa que vocês conhecem, coisa que vocês não conhecem, temos aqui duas pistolas, um revólver, nós temos o 17HMR que é um calibre que vocês me pedem muito para usar, que é o menor calibre de arma de fogo do mundo e temos o 44 Magnum, o bichão que vai dar uma pancada tenebrosa nesses cocos, então sem mais delongas você já vai entender a dinâmica, não dá essa pecada nesses cocos aqui, vamos ver quando isso atravessa e vamos filmar tudo em super câmera lenta, bora! Então para começar, como sempre, a gente vai começar com o calibre menor, temos aqui uma pistola Beretta, Petro Beretta, calibre 380, uma munição ponta oca importada, essa munição aqui é pica, olha só essa ponta que louca, é o que? Ponta oca estrelada, florida, especialistas, coloquem o nome aí para mim por favor, porque eu não sei o nome técnico, lembrando pessoal, estamos do clube de tiro, local 100% controlado e apropriado para fazer esse tipo de teste, pode ir, nossa, não esperava tomar esse banho, eu juro que eu não esperava isso de uma 380, eu acho que é essa munição, acho não, com certeza foi essa munição, Nossa, esse ângulo ficou irado, ainda para ver a cápsula saindo ali, o recuo da pistola e você vê que a pressão é tão forte quando quebra o coco, que empurrando a parte de baixo dele, dá uma afundada na mesa, se bobear, até quebrou mais a mesa ali, sensacional, aí ele estilinga na mesa e joga toda a água na minha cara, dá para ver certinho aqui o que aconteceu. Bom, salvando, enquanto isso vamos preparar, vamos ver né, passou só um, provavelmente a munição desintegrou, chegou a bater aqui, rachou esse coco, dá até ó, para extrair uma... E olha só o que abriu, nossa, olha que louco mano, olha só como ele quebrou e foi tipo, quebrando como se fosse, sei lá, uns vasos sanguíneos pelo meio das fibras do coco, olha só esse efeito visual, que louco, nunca tinha visto isso, você vê, é uma rachadura mais intensa, parece aqueles, aquele lixão bem seco de terra, parece que essa metade aqui também está, olha, cada uma faz um desenho diferente, olha isso, pô, até que tem energia aquela muniçãozinha ali da 380, hein, fiquei desdenhando, o calibrinho mais fraco que tem, olha. Agora vamos para o nosso 45, olha só, agora sim como a munição da Federal, olha só o tamanho da cavidade dessa ponta oca, essa munição com um diâmetro maior, ela é mais lenta que o 380, mas com essa munição aqui, eu acho que vai dar uma pancadinha nesse coco, hein, tem até aquela munição de treino ali mais fraca, mas a gente aqui já vai para as cabeças. Bom, já tomei um banho, então já vou ficar aqui, porque fica legal conseguir enxergar na câmera lenta, né, a arma sendo manuseada, o cão batendo aqui, né, a cápsula voando, então eu vou tomar um banho aqui pelo vídeo. Luizão, não esquece de parar a câmera lenta para nós, 45, 3, 2, 1, olha só, parou, olha só o primeiro, o efeito chão quebrado, você vê que, nossa senhora, olha só, arranca até o coco, já vem pronto para consumo aqui, olha só, a pontinha dele voou para fora, de tanta energia, abriu de dentro para fora, vai ficar muito legal na câmera lenta, você pegou isso, olha só, achei aqui, olha só como é que arrancou essa parada aqui, ó, de dentro para fora, puf, e olha só, chegou a bater o projétil aqui, a munição, no terceiro coco, tá vendo que tá mareado, ó, não chegou a entrar nem na água. Parece como se tivesse dado um soco no coco. É. Bom, então, três cocos para parar, o 45 com uma baita de uma munição também, aí se fosse uma munição mequetrefe, não chegava tão longe, não. Nossa, mano, essa deu para ver a bola de fogo, e olha que bizarro a energia que a mesa recebe, quando o coco estoura, você vê a mesa afundando, fazendo várias rachaduras ali na mesa, não pegou o movimento da pistola inteira, mas, nossa, ficou muito legal isso. A mesa faz como se fosse uma mola, né, ela afunda ali com a energia da expansão do coco e o coco é ejetado para cima. Cara, câmera lenta realmente é uma coisa muito legal. Salvando aqui, tivemos que fazer essa gambiarra, puxar uma extensão lá da PQP. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Ilustríssima Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Se não fosse por eles, não seria possível, a munição tá cara, vocês sabem que é caro, não seria possível fazer esse tipo de vídeo. Então, muito obrigado, Bang, lembrando que eles fazem esse energético maravilhoso, que não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial. Já olha isso aqui, ó, parece uma água de coco gaseificada maravilhosa. Lembrando que todos vocês têm desconto em todos os produtos da Bang com o código BARONI, esse que está aparecendo na tela, vocês podem ir lá no site, infelizmente ainda não tem nos supermercados, mas a gente trabalha com o que tem, né? Esse aqui é o Lemon Drop, maravilhoso, dá mais um golão aqui. Refrescar nesse calor e bora terminar de sapecar esses cocos. Bom, enquanto nossa câmera lenta carrega, agora a gente vai pra 17HMR. Essa pontinha aqui meio que é trefeira o tamanho disso, é o menor calibre de arma de fogo do mundo, ou seja, o diâmetro aqui, né, o menor, não é necessariamente o que tem menos energia. Inclusive, se eu não me engano, tem mais energia que 1.22, ela vai 2.375 pés por segundo, quase duas vezes a velocidade do som. E eu quero dar uma sapecada num coco pra ver o que acontece. Eu acho que não vai acontecer grande coisa, por isso eu nem vou filmar com a câmera lenta. Ela tá carregando ali, se der um resultado muito interessante, a gente pega ela de novo, tá? Tem o tamanho dela, não sei se vai... É, a gente deu uma sapecada numa coca ali, ela explodiu. Só que o coco é muito grande, então eu não sei se ela tem capacidade pra fazer explodir, se ela dá conta. Nossa, tem tanta energia assim. Então, Luizão, fica aqui atrás, sem câmera lenta, vamos só dar uma sapecadinha de 17. Gravando. Nossa Senhora! Não é que deu uma porradinha no coco, meu irmão? Caraca! Nos enganamos novamente, hein? É, hoje eu tô sendo surpreendido aqui no coco. Ele é muito duro, é na melancia que não faz nada. Olha só, eu nem sei, acho que esse aqui era do 44, ó, esse aqui tá fresco. Nossa, você vê como a quebradura é diferente aqui, né? Vai dar um efeito muito diferente em tudo que a gente já fez. Agora, a gente vai dar um tirão com o 44 Magnum e depois eu vou fazer uma brincadeira aqui. Então vocês ficam até o final que vai rolar uma micagem brava aqui no vídeo de hoje. Estamos aqui com um 44 CBC. Bonita, hein? Made in Brazil Lever Action. Ela tem essa aparência de antiga, aquelas Winchester de filme americano antigo, mas é uma arma nova. Só tem cara de véia. Olha só, munição original. Deixa eu ver essa munição aqui. 44 Magnum. Isso aqui foram usar essa munição pra caça, pra controle de javali. E ela é muito mole pra javali, não penetrou muito. Mas quer saber, pega essa munição aí pra você fazer seus vídeos, fazer suas micagens, sapecar, coco, melancia, pra carregar, ó. A gente coloca aqui pelo lado e puxa o Lever Action, ó. Ela sobe aqui, ó. Nesse caso eu só tô colocando uma munição, né? Mas eu poderia colocar várias aqui. Elas iam acumulando nesse cano de baixo. Tem uma mola aqui. E aí depois só fechou. E se quiser dar um Rapid Fire, você atira, já puxa de novo. Atira, já puxa de novo. Gravando. Tomou uns... O coco devolveu? O coco voltou na minha nuca. Essa a gente vai filmar em câmera lenta, é óbvio, mano. Meu Deus do céu. Olha só a bagaçada aqui nesse coco. Não dá nem pra controlar. Olha só esse aqui, meu irmão. Nossa. Esse deve ser o que tava na frente. Certeza. Olha só o pedaço dele aqui. Nossa Senhora. Bom, nossa câmera lenta já deu uma carguinha. Vamos enfileirar uns aqui e vamos dar mais uma em câmera lenta. Não vai ter jeito. Vamos lá. Câmera lenta agora. Vamos no Rápido, que a bichona vocês já viram que tá a tristeza, né? Colocou a cocada hostil ali. Vai chover coco, meu irmão. Tá pronto? Pronto. Nossa Senhora. Olha lá. Quase caiu um nativo. Tá voando o coco, bicho. Passou por cima. Pegou aqui a capsuleta. Guardou. Olha só. Olha só onde voou um pedaço aqui, ó. Nossa Senhora, que pancada ignorante. Meu Deus, você vê que explode o primeiro coco. A mesa, meu. Não sei como é que essa mesa tá inteira, porque olhando aqui na câmera lenta, o tanto de energia que ela recebe, que ela vibra, que ela joga igual uma mola. Meu Deus do céu. Pior é que nem vara tantos, viu? Eu acho que não deve ter passado do segundo, mas... Ó. Explodiu o segundo daquele jeito. Nossa Senhora, olha isso. Moeu o segundo também. Ah, chegou a entrar no terceiro, né? Nem sei mais. Mas eu sei que ela não tem tanta penetração essa munição. Você vê que o primeiro coco desintegrou. O segundo, meu irmão. Olha isso. Virou coco moído por dentro. Terceiro já bateu aqui. Não varou. Mas é isso, meus caras. Esse foi o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o que é até o final. Não se esquece de deixar aquele like maroto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.